Olá amigos do Professor Baroni, meu nome é Jean Tozzetto, eu sou apresentador da série Filosofando e se você está aqui nesse canal, eu presumo que você já investe em fundos imobiliários ou se interessa pelo assunto. Vou deduzir também que você, em função disso, acompanha o noticiário sobre a economia e, em função disso, você também acompanha o noticiário sobre a política. Tudo isso é muito positivo, investir em fundos imobiliários, acompanhar a economia, acompanhar a política. Mas os fundos imobiliários foram feitos para te dar tranquilidade, então você não deve se aborrecer com as notícias da economia e da política. Se isso estiver acontecendo com você, se você estiver brigando com seu amigo, se você estiver brigando com alguém da sua família em função de assuntos econômicos ou políticos, então eu tenho uma sugestão de leitura para você. O livro se chama Cândido ou o Otimismo? E foi escrito por Voltaire, um filósofo francês que viveu no século XVIII. Voltaire escreveu esse livro para rebater a afirmação de outro filósofo, o alemão Liebnis, para quem nós vivemos no melhor de todos os mundos possíveis. Voltaire, ao contrário, acreditava que esse mundo não é exatamente um lugar justo e é por isso que ele conta a história de Cândido, um plebeu que nasceu na Alemanha e ele resolveu se declarar para uma baronesa e, em função disso, ele foi expulso do castelo onde ele morava. Ele acabou sendo arrastado pelo destino para vários países da Europa e até da América do Sul, teve que lidar com guerras, com inquisições, com enforcamentos e teve que fugir de várias situações e ele foi conhecendo pessoas nessa jornada. De onde a gente conclui, uma das grandes qualidades de Cândido é que ele não deixa os seus amigos para trás. Eu não vou contar a história, você vai ter que ler o livro, mas, a certa altura, na América do Sul, Cândido consegue juntar uma boa fortuna, mas, em nome da sua paixão pela baronesa, ele volta para a Europa. E ele termina a sua história na Turquia, onde Cândido consegue comprar uma granja, que é uma espécie de chacra ou sítio, uma propriedade rural. Na Turquia, estoura uma notícia sobre a condenação de dois ministros importantes e um juiz, em função de corrupções que eles haviam praticado, e ele corre para conversar com seu vizinho a respeito da condenação à morte dessas importantes personagens da política da Turquia. Mas o vizinho, que era dono de um laranjal, respondeu que não conhecia esses políticos e que nem queria conhecê-los, pois ele estava mais interessado em cultivar boas frutas para poder vender no mercado de Constantinopla. Na sequência, esse vizinho convida Cândido e seus amigos filósofos para entrar na casa dele, ele apresenta a família dele, os filhos e as filhas, serve sucos, serve doces, serve boas refeições, e afirma o seguinte, Então Cândido, convencido dessa argumentação, caminha de volta para casa e comentando com seus amigos filósofos, ele solta a seguinte frase que ficou célebre É preciso cultivar o nosso jardim Afinal de contas, Cândido, que havia padecido em vários lugares do mundo, conseguiu formar uma família um pouco paralela, nada ortodoxa, na sua granja. Não era uma família convencional, mas era a família que ele tinha e através do trabalho ele poderia cuidar dela. O que Voltaire quer dizer com É preciso cuidar do nosso jardim? Ele se refere à importância do trabalho na nossa vida e a partir do trabalho que a gente consegue cuidar da nossa família. Nós, cidadãos comuns, não temos como interferir nas questões políticas e econômicas. Nós temos que cuidar dos nossos assuntos. Como podemos interpretar isso no século XXI? Não quer dizer que você vai sair por aí procurando uma granja, uma chacra ou um sítio para comprar. Você tem que fazer bem feito o seu trabalho, tão bem feito que você possa fazer isso em qualquer lugar do mundo. Afinal de contas, se o Brasil não der certo por causa da política ou por causa da economia, você tem que dar certo em outro país. Pensando nesse sentido, talvez seja interessante você averiguar na sua família se algum ancestral nasceu em Portugal, ou na Espanha, ou na Itália, ou na Polônia, ou na Alemanha, ou em outro país europeu, pois isso pode significar para você uma segunda cidadania, pois um passaporte europeu abre portas em vários lugares do mundo. Se você não tem essa possibilidade, é importante ter sim uma sólida formação acadêmica, pois um bom profissional com uma boa formação, ele é aceito em vários países do mundo, especialmente os médicos, os engenheiros e aqueles que trabalham com tecnologia da informação. Se por acaso você não teve uma sólida formação acadêmica, é importante que você tenha um sólido patrimônio acumulado. E nesse sentido, é importantíssimo que você invista em fundos imobiliários, em ações de empresas que pagam dividendos e em cotas de fiagros, os fundos dos investimentos no agronegócio. Por quê? Porque estes são ativos geradores de renda passiva. Com um bom patrimônio acumulado e com uma boa renda passiva acumulada, você tem mais facilidades para recomeçar a sua vida em outro lugar do mundo. Apesar das questões políticas e econômicas do Brasil, eu sou, assim como Cândido, um otimista. Eu acredito no futuro desse país, que eu apenas não conto com essa possibilidade. Eu preciso cuidar muito bem do meu jardim e da minha família. Essa conversa pode parecer moralista, mas a verdade é que Voltaire era uma pessoa iluminista e liberal. Ele não era exatamente alinhado com a igreja e com a monarquia na França. Ele era um desafeto daquelas pessoas. Tanto que, após a Revolução Francesa, ele foi considerado um herói nacional. Já me alonguei demais nessa conversa, então vamos reforçar o seguinte, que investir em fundos imobiliários é para te deixar tranquilo. E, em função disso, é importante, sim, acompanhar um judiciário político e econômico, mas isso não pode perturbar a sua paz de espírito. E é com paz de espírito que eu quero agradecer a você que tem acompanhado o nosso trabalho aqui no canal do Professor Baroni. E se, por acaso, você ainda não é inscrito nesse canal, eu te peço esse favor. Faça a sua inscrição hoje mesmo. Ative o sininho para receber as notificações a respeito de novos conteúdos. Deixe o seu comentário, o seu like ou mesmo o seu dislike. E, o mais importante, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com pessoas que também se interessam por fundos imobiliários e um pouco por filosofia. No mais, um grande abraço e até a próxima!